Música 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 Sagar maitha sira maithi raich cha timro balsa Música Sagar maitha sira maithi raich cha timro balsa Tèmro darshan Pau neha milai lago e coxa asa Hara Hara Mãe Diva Kaila subasi hai abinasi darsana deuna Kaila subasi hai abinasi darsana deuna Darsana deuna, bholi baba darsana deuna Darsana deuna, bholi baba darsana deuna Gjana bhoomi, punyabhoomi, haamro nepal desa Gjana bhoomi, punyabhoomi, haamro nepal desa Bholi na thaddi gambara, na na thari bhesa Hara Hara Mãe Diva Sarpakumala, lagauni wala darsana deuna Sarpakumala, lagauni wala darsana deuna Darsana deuna, bholi baba darsana deuna Darsana deuna, bholi baba darsana deuna Darsana deuna, lagauni wala darsana E aí Nepala Kothulo Mandir Pasupati Na Tha Nepala Kothulo Mandir Pasupati Na Tha Vizhwabhar Kabhakta Jan Lai Dinchan Bholi Sa Tha Arara Héja Tadhari Hétripurari Darsana Devuna Héja Tadhari Hétripurari Darsana Devuna Darsana Devuna Bholi Baba Darsana Devuna Bhashto Pratutapeno Nada Lahari Nirmana Nirvhyakulam Srashtasra Srashtani Vidhani Bhibhila Sarn Gopi Isa Sram Vuckupres Kau itude Str הר Vah B suspense Its Sram Loka Drak 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 Obrigado por assistir. 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 Um... 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 Rádhesháam, tím lhe garneu garneu, pásurima, jáduo bharneu, bharneu, pásurima, jáduo bharneu Krishna, tím lhe pásurima, jáduo bharneu, seama lathya, tím ruruple, manai harneu Mathura ní jáun lakchá, malai, brindabanní dháun lakchá Mathura ní jáun lakchá, malai, brindabanní dháun lakchá Rádhesháam, tím lhe garneu garneu, pásurima, jáduo bharneu, bharneu, pásurima, jáduo bharneu Rádhesháam, tím lhe pásurima, jáduo bharneu, seama lathya, tím ruruple, manai harneu Rádhesháam, tím ruruple, manai, brindabanní dhána Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.